Música Contra, data de fundação, 17 de julho de 2010 Endereço, rua Nazanara sem número, cidade, Salvador Presidente, Luiz Fernando Santos Vice-presidente, Moabiton Regente, Luiz Fernando Mó, José Val Conceição Tem um trabalho coletivo em seu pelotão coreográfico Histórico, segundo lugar na final da CBFFB em Aldemir Real Segundo lugar em Taparica E segundo lugar em Laura de Freitas Mensagem, agradecemos a Deus por tudo Ao diretor da nossa escola, professor Elívio Santos E ao governo da Bahia Pelos nossos instrumentos e guardamentos Com Deus no coração Avante, trofão azul Com vocês, FAPLA Enxucamento Urra, 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 azul, da Bahia GOL! Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.